Capítulo 38. A quarta edição. Vem cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Sérgio me esperasse no Largo de São Francisco de Paula, e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois, sabei que, naquele tempo, estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda insada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e caime o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha a mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo à primeira vista. Mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita, mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais grandes e muitos faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fugia-lhe um diamante. Crê, eis, pósteres, essa mulher era Marcela. Não a conheci logo. Era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigir a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra, meia doce e meia triste. Vi-lhe um momento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais do que um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada, mas se ela compreendeu a causa do meu silêncio, não era difícil e só hesitou. Creio eu em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas, que lhe escalavraram o rosto e do tempo, que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem, que a amava outrora, e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ouriversaria, mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe-a. Não era longa, nem interessante. — Casou? — disse Marcela no fim da minha narração. — Ainda não — respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua, com a atônia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir, então, ao passado. E, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta, certamente, a Marcela de 1822. Mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo, os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lha. Eram olhos da primeira edição. — Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? — perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. — Não, supunha entrar numa casa de relogioeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte. — Desculpe-me. Tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo. E ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição, mandou-o a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que, mais tarde ou mais cedo, era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado, e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Foi isso mesmo que me disseram depois.